O Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, o Sr. António Croschera, caros colegas José Eduardo Franco e Pedro Calafate, coordenadores desta obra, gostaria de saudar através dos professores coordenadores todos os colaboradores deste projeto extraordinário. Bom dia, caros professores Carlos Reis e Eduardo Berença, minhas senhoras e meus senhores. O padre António Vieira não poderia subscrever o lema autobiográfico de Oscar Wilde. Eu investi todo o meu género na minha vida e apenas o meu talento nas minhas obras. Com efeito, em Vieira, a vida e a obra confundem-se e intensificam-se. A edição da obra completa, numa ousada e ambiciosa iniciativa editorial do Circo de Leitores, apoiada generosamente pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, coordenada por José Eduardo Franco e Pedro Calafate, levada a cabo com uma disciplina e um método que são outra forma de homenagem a António Vieira, veio a esta edição permitir reconstituir a estatura deste homem cuja medida transbordante o aproxima do estatuto de uma verdadeira força da natureza. Mais do que um indivíduo, Vieira é uma multidão de heterónimos de carne e osso. Tal a variedade dos seus talentos, missionário e diplomata, organizador e conselheiro de Estado, aventureiro e teólogo, reo da Inquisição e profeta, este homem que habitou na Terra e nas ondas do Atlântico, conviveu entre reis, soldados, papas e escravos. Para os portugueses de 2014, Vieira é também o mais profundo conhecedor dos enigmas da nossa identidade coletiva. No momento de profunda angústia nacional que hoje vivemos, Vieira dá-nos um exemplo de coragem e resiliência perante todas as agressões e infortunios. Renascendo sempre, com vigor e renovado poder de atração e influência, António Vieira ajudou a fundar três dos principais conceitos do léxico da modernidade. A saber, a condição humana, a relação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens e a experiência da nação. Sobre cada um destes tópicos, eu gostaria de partilhar convosco algumas reflexões. Sobre a primeira, a condição humana. António Vieira faz parte da galeria das grandes figuras do universo católico, do pensamento e a ação, que antecipavam a formulação das grandes cartas dos direitos do homem e do cidadão entre a Bill of Rights da gloriosa Revolução Britânica de 1688-89 e os primeiros dez aditamentos da Constituição dos Estados Unidos em 15 de dezembro de 1791. Na linha de Parto Mundo de Las Casas e Francisco de Vitória e de muitos outros autores, que, nomeadamente devido à coordenação de um projeto do professor Pedro Calafate, da Escola Ibérica da Paz, estamos agora a conhecer melhor, na linha destes autores, Vieira defendeu sempre os povos ameríneos em nome de uma visão universalista da condição humana. Em 1694, não hesitava em esclarecer os moradores de São Paulo acerca da dignidade das comunidades políticas dos ameríneos, mesmo quando subjegadas por uma força militar maior. Cito o Padre António Vieira. Importante igualmente para a soberania e liberdade, tanta coroa de penas como a de ouro e tanto o arco como o sete. A questão dos direitos dos povos indígenas, a recusa da utilização de argumentos teológicos para justificar a usurpação da propriedade e dos direitos políticos das comunidades subjegadas pela desmesura dos colonizadores, todos esses argumentos serão objeto da contestação de Vieira. O universalismo católico significava que o cuidado pela alma deveria passar também pela preservação da integridade do corpo. Vieira é também um bálsamo para Portugal na questão judaica. Importa não esquecer nunca que, embora os portugueses não tenham de carregar a cruz germânica de Van Zee, o anátema da solução final da questão judaica, o extermínio industrial de um povo inteiro decidido numa reunião de burocratas num sereno lago perto de Berlim, no Dialbar de 1942, a verdade é que seria uma hipocrisia separar completamente os fios de complexa e oblíqua causalidade que podem ser encontrados entre a expulsão dos judeus da Península Ibérica a partir dos finais do século XV e a torrente de eventos que conduziram ao apogeu dantesco e trágico do local. Vieira tratou a questão judaica, mais uma vez, a partir de uma perspectiva universalista da condição humana e, como diplomata, procurando captar o apoio da comunidade sefardita dos Países Baixos, em favor da causa da restauração e do correspondente esforço de guerra. A vertente portuguesa da questão judaica sente-se ainda hoje quando se visita a Sinagoga de Amsterdão, que os holandeses designam simplesmente como a Sinagoga dos Portugueses, construída ainda em vida de Vieira e também de Espinosa, nas suas paredes, onde sobressaem as inscrições em português do século XVII, deixadas pelos nossos compatriotas abrelos. É impossível não sentir uma forte emoção pelo contraste entre a grandeza ética e a tenacidade política de Vieira e a misquinhez moral e a miopia política do Estado Novo, que assistiu com uma ignóbil indiferença ao extremínio de 90% da comunidade sefardita portuguesa de Amsterdão, calculada em cerca de 4 mil almas nos campos de extremínio nazis entre 1943 e 1945. Segunda nota sobre a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Uma das facetas mais marcantes de Vieira é o seu vigor missionário. Ele convoca a força da sua fé, as capacidades de organizador e de líder de homens, a sua enorme resistência aos imensos obstáculos de uma natureza imensa, a um tempo abundante e acolhedora, mas também hostil e perigosa. Sem os portugueses e os espanhóis, o catolicismo jamais teria deixado de ser um tribalismo religioso desse pequeno apêndice da Ásia a que chamamos Europa. Talvez a mais impressionante defesa do catolicismo em que se ilia Vieira, o catolicismo da Companhia de Jesus e da Contra-Reforma, pertença, paradoxalmente, ou talvez não, a Friedrich Nietzsche. O filósofo alemão considerou a Reforma de Lutero como um dos momentos mais trágicos da história europeia. Não apenas pela mesma razão de Erasmo, que viu na cisão protestante o desaparecimento de uma escala espiritual europeia para todos os voos do Espírito, algo que hoje se confirma de novo. Mas, sobretudo, porque Lutero representava para Nietzsche a distribuição do Renascimento, esse momento mais alto e inimitável do segundo milénio, que se fazia a ligação entre a Europa e a história dos gregos. Lutero foi um recuo cultural, um regresso às sombras mais obscuras da Idade Média, e levado Nietzsche, filho de um pastor luterano, a considerar a Contra-Reforma como um cristianismo de legítima defesa, Christentum der not ver. Curiosamente, no que concerna as relações entre política e religião, entre Estado e sociedade, o luteranismo revelar-se-ia extraordinariamente antimoderno. Karl Schmitt acusará Lutero de uma espécie de territorialismo, por oposição ao catolicismo e ao calvinismo, que se casaram com potências marítimas expansivas e universalistas. Na verdade, a tomada de partido de Lutero pelos senhores saudais nas famosas guerras cantonesas de 1525, na Alemanha, projetou-se na sua teoria teológica dos dois reinos, o Seba e Reichman, uma abrupta divisão entre a Igreja e a comunidade política, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Nada poderia ser mais distante da posição de Vieira, para quem o Reino de Deus se projeta em todos os atos da vida do cristão. Com efeito, o Reino de Deus para Vieira não é deste mundo, mas pode e deve ser neste mundo. Se não há abrupta separação entre os dois reinos, ainda menos poderá existir confusão entre a prioridade dos dois valores matriciais sobre os quais se deverá erguer a bem ordenada cidade dos homens. Cito Vieira de novo. Abraçaram-se a justiça e a paz. E foi a justiça a primeira que concorreu para este abraço. Porque não é a justiça que depende da paz, como alguns tomam por escusa, senão a paz da justiça. Fim de citação. Última nota sobre a nação, e em particular sobre a refundação de Portugal. Se há um gesto singular que explica a persistência de Portugal como país independente, esse terá sido, sem dúvida, a decisão de Nuno Alves Pereira de enfrentar as forças castelhanas em Álvares da Rota. No concelho de guerra que precedeu a batalha, o próprio D. João I, sensível à desproporção de 1 para 5, a favor de Castelna, aconselhou uma manobra indireta, um ataque a Sevilha. Foi a determinação do jovem contestado que ameaçou enfrentar o inimigo apenas com os 2 mil combateiros, sob o seu comando direto, que conduziu à decisão pelas armas que salvou o país. Sem a unge da Rota não teria sido possível a criação da dinâmica binária que explicou a existência de Portugal durante os seus três impérios, asiático, americano e africano, entre 1415 e 1974. A permanente sinergia entre o Império Ultramarino para proteger o rincão europeu e uma política europeia para garantir a margem de manobra imperial. A atual crise existencial que ameaça Portugal numa Europa contaminada pelos seus ressuscitados fantasmas e gemónicos, revela que a Terceira República se esqueceu das missões estratégicas iniciadas pelo contestável e aprofundadas no pensamento e na ação de António Vieira. Ao tomar o partido de D. João IV, passando num ápice de desconhecido a conselheira e diplomata real para situações de urgência, Vieira foi um dos arquitetos da improvável restauração de Portugal. Com apenas milhão e meio de habitantes, o país teve não só de enfrentar uma longa guerra com a maior potência da época, a Espanha e os Habsburgos, mas também de travar uma guerra mundial com os rivais holandeses. Da derrota sofrida no Ceilão, às forçadas vitórias em Cuba, Angola e Brasil, Portugal viu as suas armas serem acrescentadas pelo talento estratégico de Vieira, quis trazer os desperditos portugueses, bem como os seus capitais, do coração dos Países Baixos, para o apoio à pátria e tolerante que nos havia expulsado. Lutou, condenou-o pela integração dos índios num Brasil nascente e administrativamente unificado, que também lhes pertencia por direito natural. Percebeu, muito antes de Clausewitz, que também as armas fazem política e que esta política também desembanha a espada na boa diplomacia. Mas o segredo de Vieira revela-se nestas imortais palavras saudosamente os caritas em Roma, que cito, para nascer pouca terra, para morrer toda a terra, para nascer Portugal, para morrer o mundo. A essência nacional reside nesta capacidade de sair de si próprio, de se transcender num império que, na visão de Vieira, deveria ser baseado num cristianismo universalista, casa de voluntária adesão para todos os povos. Para um país, hoje, ajoelhado perante um novo impulso suicidário europeu, a lição de Vieira é a de que Portugal não sobreviverá, se a sobrevivência constituir o seu exclusivo desígnio. É útil recordar o verdadeiro enquadramento estratégico com que Vieira apresentou a D. João IV da sua proposta de julho de 1643. Portugal não podia confiar o seu futuro a forças externas, contingentes, representadas na altura pelo desvio do esforço de guerra da Espanha, obrigada pela França e seus aliados a deixar Portugal temporariamente aliviado da sua pressão militar. Portugal tinha de confiar nas suas forças endógenas, que eram avaliadas assim por Vieira. Cito, o poder próprio em que se funda a conservação de Portugal ou são as forças interiores do reino ou as exteriores das conquistas. Fim de citação. Tal como em 1643, hoje também podemos dizer que a conservação da República é mais devidosa do que segura. Desprovidos agora pela combinação das circunstâncias com a vontade própria das conquistas, Portugal deve apostar nas suas forças interiores sem desistir de efetuar conquistas de um novo tipo. O novo império que o Portugal de hoje deveria ambicionar seria de uma Europa de cidadãos iguais nas leis, mas diversos na pluralidade cultural que constitui o tesouro do velho continente. O federalismo em todos os seus módulos constitucional, político, económico, fiscal e financeiro seria, provavelmente, o profetismo de Vieira para os europeus do século XXI. Se este falhar, não será a miséria resignada que os fanáticos da austeridade prometem para duas gerações a prevalecer, mas sem a legítima defesa. Esperemos que tal nunca venha a ser necessário, mas entre definhar ou votar não existe verdadeira escolha. Mesmo se tivermos de embarcar na arriscada aventura da jancada de pedra de José Saramago, teremos sempre connosco, como bússola e inspiração, a palavra mobilizadora do imperador da língua portuguesa que esta obra completa permite finalmente reconstituir na sua integral grandeza. Muito obrigado.